e boa tarde na melhor forma possível ontem todo mundo perguntou kate ueve kate ueve chumi ontem minha filha chumi passou o dia todinho gravando né foi o dia todinho caro manguinha olane hoje a gente tava gravando o que um vídeo foi hoje vai checar o horário da melhor forma possível olane hoje agora tá gostando é é gostando não é gostando já tem uma liga lá você vai querer manguinha que não hoje eu tô fit que a menina chamou que tornindo é tão lindo falou menina falou assim eu queria ele para mim quem pegou pegou quem não pegou não pega mais a lorando e antes não quis também hoje a divide com ninguém aqui tem uma menina aqui hoje perguntou a menina perguntou que você ficar de cuequinha ou a menina perguntou eu 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 e tu ela é ciumenta é babado não não é um povo que chuto mulher é um povo que chuto que chuto até demais em aí o pessoal fica vendo as coxa venda demais e para a faixão das coxinha é um povo que chuto é tu que eu não sei de nada não vi não lembro tem o ava quem é babado que vai manca que é futa só uma manguinha só agora tá agora você tá fit ele é tô tentando não não sei por cento fitness né deixa para comer uma coisinha ou outra no final de semana que ele quer sair mas durante a semana um xuxi que você quer um xuxi quero um xuxi e aí oi xuxi é pedra saudável olha ela fecha aí para nós minha filha cada um da sua todista eu como assim o povo diz como o minha mãe fala um pai fala do tu chama Dodo Quando você me chamou Foi Malhaço Eu vou Malhaço X Malhaço X Luta É Maitai Nossa senhora É Maitai amor Esquece O povo entendeu Mauti, Luta, MA Tudo Vai ter uma luta MMA Vai ter uma luta MMA Vai ter uma luta Oficial Loco, Loco O paparquinho Com quem? Eu e você? Eu vou estar Uma malada Eu te dando Uma taca Lolane Você viu Aí o batom Pechei tanto era Oxi Oborrou tudo Isso Esse batom Eu só coloquei o batom Pra gravar A senhora fez Conchosto já Pra gravar o Will A senhora fez Conchosto já Já mais cinco vezes Mentira Não fizemos nada Tomar aquele Red Bull Hoje Hoje vai Toma um Red Bull Que aí quem sabe Tomar um medicamento Sim Também Hoje tem Aí hoje Pode ser que tem Pronto O boy fica se achando Tá gostoso Tá gostoso Olha Trinta horas Pra escovar o dente Vai guardar essa pasta Vai começar a malar Vai Bagaceira Eu vou deixar malar Você me segura Bebê Então quer dizer Que você vai malhar mesmo Tô te convencendo Agora você quer Começou a receber elogios Agora você quer Todo dia Fazer uma caminhadinha Fazer luta Fazer motais Tudo Vai fazer o que? Motais Motais Luta Não e detalhe né Eu tava falando aqui Pessoal amor Que você é muito Desengonçado Vai ser muito Engraçado É o que? Você que é muito Desengonçado Vai ser muito Engraçado Ver você lutando Treinando Então deixa eu ver Vem Vai Dá um Dá um Golpe aqui Vai Não vai lá Vai pra lá Vai pra lá Não amor Assim ó Deixa eu ver então Ó Você chutando assim Vai Pá Como é que é? Chuta Você tem que virar assim o corpo Pá Não Vai Vai Vixe Maria Vai ser babado Viu Everton Soares Você na academia Fica lá Vai Vai Quero só ver Viu Ó Vai Faz assim Aí você vai fazer ó Drive direto Aí tá Eita Amor Devagar Tô Assim ó Vai Devagar Direto Aí Focou Deus Dá não Amor Professor Que lute com você Viu Porque eu mesmo tô fora Treinar contigo não Tô é muito desengonçado Vou pagar a luta com o Popó Vixe Não Não Dá não Você é Só ladeira abaixo A Maria A Maria quase me desmontou Só pra não perder o costume Até que o fedor da Kibor não tá reinando não Sempre eu faço Aprendeu né Muito bem Boa É babado Dona Lolane Que acha que o meu caminho chatozinho É A gente é pobre e é limpo Exatamente Nossa De tudo cheirosinho Eu também E o banheiro já tem o que Três dias Que a gente não lavava Uns três dias né Que a última vez que lavou fui eu É Três vezes Foi chá Três dias quer dizer É Que a gente não lava É babado Ah isso mesmo Muito babado E deixa tudo o cano E chá do chinho Agora a vida boa É dessa daqui né Dona Essa daqui que Mora aqui Não paga aluguel É água Comidinha na boca E às vezes até manda Sabe na gente Nenhum principalmente Foi chegando assim Com quem não queria nada Hoje ela já Pula lá na cama Dorme Rouba o lugarzinho do boy Aí o boy tem que ficar Tirando ela E aí eu vou Brigo com ele Pra não tirar ela Deixar ela dormir Que eu fico com dó E olha aí Só come e dorme Gente Na vida boa Né Laninha Você mora no meu coração E não paga aluguel Viu Laninha Agora quem diria Né Laninha Você não deixava Eu passar nem a mão em você Você corria de mim Igual uma bala E agora você tá aí Toda folgada Everton agora Comprar terração Pra você Que antes Só dava besteira Agora terraçãozinha Já tá comprando Pra você Tá o lugar dele Que tu rouba na cama É As coisas mudam Né bebê Olha a folga Olha isso Ai meu Deus É titia não aguenta não Você Viu Titia não aguenta você não Menina Você é muito linda Viu Hum Hum Ah gente Vocês tão conseguindo ver isso aqui Isso aqui É picada de pernilongo Daqui a pouco Eu vou dar uma Uma dica De uma receitinha caseira Que eu aprendi aqui E vou compartilhar Com vocês também Porque dica boa É dica compartilhada Então daqui a pouco Eu vou passar Essa receitinha Pra você E eu comecei a fazer Já tem uns Quatro dias Eu tô fazendo isso Todo dia No finalzinho da tarde Eu faço Né Porque aí Na hora de dormir A gente não sofre Né Com os pernilongos Então Já já Eu vou mostrar pra vocês Essa receitinha No qual Ameniza muito Né Ameniza E pra mim Na minha opinião Sai tudo Tudo de dentro do quarto Já eu passo pra vocês Tá Eu faço Toda vez Toda vez Toda vez Mentiroso Toda vez Porque eu limpo Praticamente Quase todos os dias E você é Uma vez ou outra Eu não sei De nada Coloca o inquérito aí Que meu chico Quando eu ainda Coloco você Porque você não me filma Você é burro Vai ser me filmar Quando eu tô fazendo As coisas Você não filma Agora eu já filmo você Todos os dias Burro Meu chico Meu chico Do meu chico Do meu chico Do meu chico Não Medo mesmo Vai Varre Lá embaixo Lá embaixo Do armário Eu vou ficar de quatro Vai De quatro Anda Limpando Lá embaixo Caramba Minha filha Pegar isso aí E colocar na água Entendeu Não é assim não Eu já te ensinei Não é não Aí ó Ixi Maria Meu Deus do céu Amor Já te ensinei Amor Você tem que pegar o balde Colocar água E só colocar Um pouquinho Desse negócio Aí você Coloca esse Tanto assim No chão Fica o cheiro forte Moinha Que moinha é você Mão de vaca Não Isso não é questão De ser moinha Ou mão de vaca Não Eu gosto Olha o tanto aí No chão Meu Deus Eu gosto das coxas Seriante Não Tem que economizar também Se você tivesse colocado Só esse tanto Que você jogou aí Na água Pronto Já dava pra você limpar Três Três quartos desse Apaguei Essa história Imposto não Minha mãe vai pegar Gente Olha só A dica que eu vou passar pra vocês Pros pernilongos Sair aí do seu quarto Vocês vão precisar aqui De um rolo de papel higiênico E pasta de dente Aí eu peguei um pouquinho aqui Tá vendo E aí O que que acontece Vocês vão pegar O papel higiênico Tá vendo E vão tirar um pedaço Um pedaço bem considerável E vão dobrar ao meio Tá vendo Tá dobrado aqui ao meio E aí vocês vão passar Ou a pasta de dente Quer dizer Aqui assim no meio É porque não dá pra eu fazer Porque eu tô É gravando né Com a outra mão Mas vocês vão passar aqui Um pouco de pasta de dente E depois Vocês vão dobrar assim ó Vocês dobram Assim Vou mostrar aqui dobrado Pera aí Aí gente Você precisa passar o meio Pra poder Quando você virar o papel higiênico Assim dobrar de novo né Aí ele grudar Tá vendo Aí eu vou pegar aqui novamente E vou dobrar E vou enrolar ele Em parafusos Passando a pasta de dente Vou mostrar aqui pra vocês também Tá bom Pera aí Coloquei aqui né Apoiando que fica melhor Aí vocês vão enrolar Tá vendo Basta só Esse tamanho aqui mesmo E aí vocês passam A pasta de dente Que a pasta de dente Ele vai controlar né Aquele cheiro Quando ficar aquele cheiro De papel Queimado Aí vocês vão Tá vendo Passar a pasta de dente Aqui assim Nele tudinho Ó Tá vendo Depois de você Passar a pasta de dente Aí você vai colocar Num vidrinho Vocês colocam Num vidro Ou num copo né Mas tem que ser de vidro Pra poder dar uma queimada Aqui no papel Vocês vão Ligar A isqueira aqui ó Tá vendo Ligar não Acender Tá vendo Ó Coloquei pasta de dente Em tudo ó Tá vendo Coloca bastante Ó Daí vocês podem colocar No vidro Ou no copo Tá vendo Aí vocês acendem E ó Ele não pega Muita chama Aí ele vai ficar Fazendo só isso aqui ó Soltando essa fumaça Tá vendo Ó Ó E essa fumaça Com o cheiro Né Da pasta de dente Tá queimando Gente Espanta os pernilongos Tudinho Aí eu gosto De colocar aqui ó Nesse cantinho E ó Tá vendo Daqui a pouco Não tem mais pernilongo Nenhum aqui Dentro do quarto E a noite Eu vou conseguir Dormir tranquila Gente Porque aqui Dá pernilongo Também Muito mosquitinho Pernilongo E aí É o tempo todinho O dia inteiro E eu me coçando Aí do nada Eu peguei E vi né Aqui na internet Essa diquinha Aí eu falei assim Opa Vou compartilhar né Porque gente Olha Já tem Acho que mais de quatro dias Que eu tô Fazendo isso E tá dando Super certo Tô conseguindo dormir Até sem O lençol Eita Trabalhar só pelo celular É bom demais Né Bertão Soares É maravilha Eu quero é gravar Minha esposa aqui Ô amor Deixa eu terminar aqui O trabalho Os trabalhos Que aí a gente grava Já tô aqui É curioso Coloquei um batomzinho Pra hidratar os lábios Bebendo a aguinha de coco É Tomando água de coco aqui Que o boyzinho Ó Com o rolo O cheiro Tá fresquinho Com o bem fruta Com o bem fruta Céu Cara O cara Show É Não E você acredita Que teve Uma menina Que falou bem aqui Né Que queria Que queria Você É o que? Ah é Que queria você Meu Deus Ah eu não Esse aqui já é meu Isso Ixi papá Ó Só mostra não Hein